Eu quero já ler uma passagem aqui da Bíblia, que está lá em Apocalipse capítulo 3, para você se sentar e a gente falar algo da parte de Deus aqui. Deus incomodou demais essa semana a minha vida. E essa madrugada era uma e meia da manhã, a gente conversava, eu e a Angélica, porque a gente estava acertando isso, né? Carta do Apocalipse, do apóstolo João, a igreja de Laodicea, Apocalipse 3, capítulo 14. Eu quero ler a passagem inteira, mas eu quero me atear um versículo depois. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia e eu venho à escola bíblica a partir de hoje. Amém? Ao anjo da igreja, em Laodicea, escreve Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente, assim porque és mornos e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compras ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo, a quantos amo. Se pois, zeloso e arrepende-te, eis que tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei, sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 20, diz assim, repita comigo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga assim para ela. Jesus está batendo na sua porta. Não tranque. Abra. Aleluia. Fecha os teus olhos, só um minuto. Fecha os teus olhos. Talvez o seu dia foi muito difícil hoje. Eu sei que tem pessoas que vêm com menos 10% de força na igreja. Mas eu queria que você deixasse o Espírito Santo tomar conta de você nesse momento. Todo pensamento que for contrário a unção que está neste lugar. Senhor, em nome de Jesus eu repreendo agora. Eu repreendo todo cansaço físico, todo cansaço espiritual. Eu repreendo, Senhor, todo cansaço, Pai, que tira, Senhor, a sua presença das nossas vidas. Ó Deus, eu peço não por revelação, porque já está revelado aqui na tua palavra. Mas iluminação, Pai. Que o teu povo abra o coração aqui essa noite para ouvir a tua palavra no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, querida. Pode se assentar. Pastor, muito obrigado pela confiança. Além de ser meu amigo, você é um pastor em que eu tenho respeito muito grande pela sua vida. E pela sua família. E é um privilégio realmente eu estar aqui. É um privilégio eu estar na sua presença. Você saiu da sua casa e eu não tenho voz de tenor. Muito menos uma voz bonita e você veio para ouvir a palavra de Deus através da minha voz. Eu acho maravilhoso isso. Sabe por quê? Porque eu não sou cantor. E às vezes eu fico ouvindo a minha filha cantar e eu tento chegar pertinho dela e ela fala, Pai, nem começa, porque senão você vai atrapalhar. Aí eu entendo que a minha voz é horrível. Mas eu entendo também que se Deus me chamou para esse ministério da palavra, é porque Ele confia e acha que eu tenho e me capacita a ministrar algo para a sua vida aqui essa noite. Então eu quero ministrar algo para a sua vida que está aqui no versículo 20 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha, deixa eu te, antes de eu dar uma introdução nessa palavra, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é que um dia já saiu de casa e tem aqueles portão que você sai e puxa ele, ou porta, e puxa ele e pá, ele bate. E a hora que você bateu a porta, você lembrou. Esqueci a chave lá dentro. E aí teve gente até que teve que pular muro. E outra, se não pagar chaveiro. Você sabia que muitas vezes, eu e você fazemos assim com Deus? Sabe o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, se eu não me engano? Não sabei vós, acho que é 1 Coríntios, que sois templo, morada do Altíssimo. Você é morada de Deus e eu também. E a gente vai nos libertar dessa chave que está prendendo Jesus do lado de fora da nossa casa. Então vamos aqui, eu quero dar uma introdução aqui para você entender o contexto dessa palavra. A igreja de Laodiceia quer dizer direito do povo. Eu lembro que eu tive aqui um dia, você estava ministrando sobre as sete igrejas que João escreveu as cartas, mas eu quero só fazer uma lembrança aqui aos irmãos aqui. Então a igreja de Laodiceia quer dizer direito do povo. É a última igreja antes do reabatamento que tipifica a sétima igreja da dispensação da graça. Essa igreja era muito rica devido a fabricação de roupas, ela fabricava lã, casacos de pele. E também havia um grande mercado, tipo aquele mercadão lá de São Paulo, onde eles vendiam e comercializavam todo tipo de roupa que eram produzidas por eles. Havia também um centro de medicina avançado. Você vê como a cidade era uma cidade avançada, né? Tinha até uma faculdade de medicina nessa cidade. Onde eles inventaram um remédio para os olhos e ouvidos. E apesar de ser muito rica, essa igreja não, essa cidade não possuía uma boa água. Então eles importavam uma água de uma outra cidade que chamava Hierápolis. Ela é só que interessante, muito rica, mas não tinha uma água boa. Então eles também, por causa dessa riqueza, eles construíram um aqueduto para trazer essa água. E me parece que era muito quente. Então quando a água vinha, saia fresquinha de Hierápolis. Quando chegava em Laodiceia, chegava a água morna. Por isso eles tinham já um apelido de cidade morna. Porque ela tomava uma água morna. A sua população, por causa de toda essa riqueza, ela se julgava independente. Eu não preciso de nada. Tá? Sou rico. Tenho dinheiro. Tenho uma boa casa. Tenho os melhores camelos da época. Os camelos maros da época. Então eles não precisavam de nada. De nada. Eles também se julgavam autossuficiente. Então, só por causa disso, eles perderam a dependência de Deus. E eu quero começar a falar algo aqui essa noite sobre perder a dependência de Deus. Eu não sei qual é o tempo que você está passando. Ou qual é o tempo que você passou. Ou qual é a dificuldade que você está passando. Ou qual é a dificuldade que você já passou. Mas o que eu quero dizer aqui essa noite. Gente, não perca a dependência de Deus. As pessoas começam a ter problemas. Ou elas começam a subir. Ou elas começam a se achar autossuficiente. Eu não preciso de mais nada. E aí elas começam a fechar a coisa mais importante que Deus deu para você. E amoleceu quando você aceitou Jesus. O seu coração. A igreja de Laodiceia, por eles não precisarem de nada. Até as enfermidades que tinham lá, eles tinham um médico para isso. Eles começam a entender. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso do poder de Deus. Por quê? Porque eu tenho tudo. Aí a igreja começa a se tornar morna. Porque, olha. Você está sendo abençoado. Abra a tua Bíblia aí, lá em Hebreus capítulo 3. Essa história não é de agora. Hebreus capítulo 3, 3, diz assim. Versículo 12, aliás. Desculpem. Tende, irmãos. Tende cuidado, irmãos. Que jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação do deserto. Olha a palavra de Deus. Aqui o escritor de Hebreus está citando uma passagem, vou chutar aqui 4 mil anos atrás, por aí. Para aquele povo que Moisés tirou lá do Egito. Quando eles saem do Egito, e aí eles atravessam o mar vermelho, e entram no deserto, eles começam. Pera aí, Moisés. Pera aí. Ficamos 400 anos lá escravo. No Egito. 400 anos escravo no Egito. Aí você tira a gente do Egito e traz para cá. Faraó correndo atrás. Tudo bem. Que na hora que a gente atravessou o mar vermelho, os egípcios, os egípcios todos, o farol morreu naquele dia. Tudo bem. Mas a gente chega aqui, Moisés, não tem água para beber. Aí Moisés vai lá, e Deus fala assim, bate na rocha. Água. Não, Moisés, mas tudo bem. Moisés, nós estamos com fome. A gente precisa comer. A gente vai morrer de fome. Aí Deus vai lá, e manda o mar. Eu não entendo até hoje uma outra coisa que eu vou te falar agora. Moisés, mas comer arroz, sejão, ovo, salada de alface com tomate, eu não aguento mais isso. Eu quero carne. E aí Deus vai lá, e manda as cordonizas. Ainda que eu não entenda muito isso. Porque a Bíblia diz lá no capítulo 12, se eu não me engano, de Êxodo, que Deus falou assim, olha, vocês saem do Egito e levam com vocês as suas ovelhas e as suas vacas. Eu não estou lembrado se eles comeram as vacas já, as ovelhas ou não. A Bíblia não diz isso. Mas me faz entender uma coisa, os caras não queriam gastar. Eles queriam que Deus se virasse com eles. Olha, se o Senhor me tirou de lá, o Senhor se vira comigo, eu quero tudo. Mas não ficava por aí. Porque a nossa cabeça está queimando no sol quente, aí Deus colocou uma nuvem para cobrir elas. Mas não ficava por aí, a noite no deserto é 50 graus negativo. Aí Deus colocou uma nuvem de fogo. E sabe o que acontece? As pessoas começam a endurecer o coração por causa disso. Porque elas acham que Deus não está fazendo a vontade delas. E aí nenhuma palavra na igreja mais serve. Sabe por quê? Porque eu ainda não prosperei, mas todo dia o manazinho está caindo lá na sua conta. Todo dia Deus está mandando um cliente para você. Todo dia um dinheirinho está entrando. Você está pagando as continhas atrasadas, mas está pagando. A gente começa a entrar na igreja com o pensamento de que o próspero é aquele cara que chega aqui em cima e fala assim Olha, Deus falou comigo. E eu fiz um negócio aí e comprei um camaro amarelo. Eu sou abençoado por Deus. Ah irmão, eu comprei um apartamento. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. E a prosperidade de Deus nessa bênção, quer dizer que a ausência de necessidade. Olha, há quebrando o teu coração. Porque o Deus que fez a promessa. Se Ele prometeu a terra prometida para você. A nova Canaã. A Canaã Celestial. Aquilo que é seu vai chegar no tempo dEle. Porque Ele também disse, olha, aquele que humilhar debaixo das minhas potentes mãos, no tempo exato, eu te exaltarei. Mas muitas vezes a gente quer o nosso, a nossa vontade. Tem gente que pede um serviço para Deus e Deus abre a porta. Ele chega lá e começa a trabalhar. E vai, e pastor, eu trabalhei, e está legal e tal. E de repente você chega na igreja, acabou a alegria dele. Aí ele começa, o que aconteceu, filho? Aquele trabalho seu não está legal? Como é que é? Ai, pastor, eu estou sofrendo uma perseguição lá no trabalho. Ai, Satanás entrou e não sei o que. E vai, vai. E aí, estão me perseguindo por causa disso, daquilo. Que eu não sei bem o serviço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para de mele-mele, de mimimi. Se estão te perseguindo, vai lá. E se especializa. Faz um curso. Estuda no que você está fazendo. Porque a maior vontade do diabo é te destruir. E quando você testemunha o que Deus está fazendo na sua vida, piora. Você vê isso, quando alguém liga para mim. Irmão, estou em uma perseguição. Eu falo assim, velho. Graças a Deus por isso. Por quê? Porque quando você está sendo perseguido, você sai da zona de conforto. Sai da zoninha de conforto. Irmãos. Nós começamos a endurecer o nosso coração. E aí, Jesus está querendo entrar. E a gente tranca a porta para o lado de dentro. O dono da casa está querendo entrar. E por muitos motivos, a gente tem fechado a porta do nosso coração para Jesus entrar. Provérbios capítulo 3, versículo 20, diz assim. Sobretudo. 23. Sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Desculpe, o provérbio... Será que eu marquei errado aqui? Não, 4.20, desculpe. Provérbios capítulo 4, versículo 20 a 23. Deixa eu ler para você aqui que... Provérbios capítulo 4, versículo 20, diz assim. Filho meu, atenta às minhas palavras e aos meus ensinamentos e inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o coração. Porque deles procedem as saídas da vida. Porta fechada do coração. Vai te enfermar. Vai te causar doença. Se Deus não consegue penetrar, a saúde não consegue entrar. Aos três meses atrás, um amigo se enforcou. Há uns dois meses e meio atrás, um amigo que estava na presença de Deus, voltou para o boteco. Eu fui lá dentro do boteco. Está na Meridota. Passei na rua, com o carro, vi ele e falei, não, não, peraí, não é possível. E eu não estou falando de ser humano comum, não. Com o ministério. Cheguei na porta do bairro e falei, vem aqui. Ele falou, não, pera um pouquinho. Falei, vem aqui. Falei, que negócio é esse, cara? Se eu te vi. Há uma semana atrás, um amigo largou um casamento de 20 anos. A nossa vida, ela é vida de acúmulos. Eu acumulo alegrias, mas também eu acumulo tristezas. Só que chega um momento das nossas vidas, a gente precisa sentar e falar assim, Deus, peraí. Pera um pouquinho. Eu estou na tua presença. Eu não estou vendo nada acontecer na minha vida. O que o senhor quer que eu faça com ela? Quem tem um quartinho aqui em casa? Sabe aqueles quartinhos de colocar coisas? Quem tem? Quanto tempo faz que você não faz uma limpeza nele? Sabe o que o nosso coração é igual a esse quartinho? A gente pega, irmão. E vai entulhando coisas lá. Bobagens. Bobagens. E vai entulhando. E vai colocando. E vai colocando. E vai colocando. E vai colocando. E o quartinho vai estufando. Aí chega um dia que você não consegue nem entrar nele. Agora imagine Deus entrar no nosso coração. Cheio de entulho. Cheio de coisa ruim. Cheio de coisa que você fez lá. Cheio de coisa que aconteceu lá. Sabe? Ah, fizeram isso comigo. Falaram isso de mim. Ah, me traíram. Ah, me julgaram. E largou, largou, largou. Aí você fica doente. Aí não tem como Deus entrar. Nós precisamos curar o nosso coração, sabia? Chegar para Deus e falar assim. Deus, eu quero jogar tudo isso aí. Vomitar na presença de Deus tudo. As pessoas estão guardando as coisas. Estão achando. Eu vou para a igreja. Está tudo bem. Só que sai daqui. Você sai do mesmo jeito. Tem gente que sai brigando dentro da igreja. Chega no carro. Senta lá no carro. Essa mulher não vem. Aí um espírito do enrola. Aí você é capeta. Já sai brigando da igreja. Mas como se é amor? Como se o amor de Deus está aqui? Espera aí. Vamos melhorar isso. Todo amor de Deus não está aqui não. Aqui é um lugar para você se reunir. Para contar testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas se o amor de Deus não estiver no teu coração. Está tudo errado. Está tudo errado. Nós aceitamos Jesus. Confessamos Ele. E Ele falou assim. O amor do Pai está em mim. E se está em mim, está em você também. Porque a partir do momento que Ele foi. O Espírito Santo veio. E está dentro de você. E muitas vezes nós deixamos as coisas passar. Passa, 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 passa. Anda, vai. Quer dizer, eu queria trazer uma palavra para te abençoar. Isso aí. Eu queria tudo isso. Mas ó, Deus me incomodou. Nós precisamos, nós precisamos destrancar as portas do nosso coração. Para Jesus entrar, fazer morada. Tem tantas coisas acontecendo no nosso meio. E nós estamos aí, olha. Porque não é comigo mesmo. igreja, olha. Não preciso de nada. Casa do meu irmão está caindo. Que se lasque ele. A Bíblia diz que nós somos parte do mesmo corpo. Entendeu? Braço direito. Eu sou braço esquerdo. Beleza? Não. Né. Não. Viu a perna direita? Você é a perna esquerda. Olha o tórax ali, olha. Oh, mãozinha. Tudo bem? Eu dependo de você. Você depende de mim. E eu dependo de você. Que depende dela. Que depende dela. Que depende de você. 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 Estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo lugar. Vamos para o mesmo lugar. Estava ouvindo o pastor Osvir falar sobre trazer um amigo. Nós vamos ter daqui duas semanas o culto do amigo na igreja. Eu já pensei em uns 30 amigos. Primeira coisa que eu vou notar o nome de cada um deles. Eu vou colocar as minhas orações. Daqui uns dias eu vou falar com eles. Vou dar o convitinho para eles. E eu vou fazer um grupo do WhatsApp deles. Sabe por quê? Porque no dia do culto eu vou lembrar eles. É hoje. Espero que vá pelo menos um. Mas eu preciso fazer isso. Você precisa fazer isso. Porque nós somos parte do mesmo corpo. Ninguém vai entrar lá sozinho. Nós vamos todos juntos. Ou vamos ficar todos juntos. Quem está entendendo? Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim. Se eu e você não fizermos as coisas como se a gente estivesse fazendo para Deus. Nós vamos nos cansar. E aí é uma outra forma da gente endurecer o coração para Deus. Sabe por quê? Porque eu trabalho aqui na igreja. Eu sou o tipo de pessoa. Eu me converti. Eu falei para Deus assim. Deus, eu nunca vou querer ficar sentado no manhã de igreja. Eu acho chatice. Você fica parado em um lugar sentadinho só ouvindo. Eu gosto. Eu me movimento. Eu gosto de trabalhar. Eu vou para estacionamento. Eu trabalho fora. Eu cuido de carro. Eu vou para o banheiro. Eu não tenho problema com isso. Eu vou trabalhar. Porque é algo do meu coração. Então. Eu quero só ouvir uma coisa de Jesus um dia. Ele falou assim. Servo bom e fiel. Entra. Para o gozo do seu Senhor. Isso eu quero ouvir. Mas eu não faço para impressionar o meu pastor. Porque se eu fizer para impressionar ele. Eu vou me cansar. Às vezes ele chega para mim. Ele fala assim. Dá para você fazer um. Hoje eu não estou legal. Eu atendi até tarde. Dá para você ministrar para mim essa noite? Vamos lá. Não sei o que é impressionar. Impressiona a palavra. Mas da mesma forma que eu subo no público para ministrar a palavra. Eu vou lá atender quem chega na porta. Com sorriso nos lábios. Seja bem-vindo. Muitas vezes. Nós queremos fazer para nós. Se o pastor não me elogiar. Não faço mais. É para Deus. Se você não fizer para Deus. Você vai endurecer o seu coração contra o seu pastor. E aí até a voz dele. Que é uma linda. Para a burra. Não, desculpa. Não vou falar de você. Até a minha voz. Que é linda. Você vai chegar aqui e vai falar assim. Não gosto da pregação desse negrão. Porque ele tem uma vozinha de Itacoara rachada. Tudo. Deus pode me usar para fazer um milagre aqui nesse momento. Mas não vai entrar no seu coração. Porque o seu coração se endureceu contra mim. Lá no Éden. Você não vê na Bíblia escrita assim. E Adão. Andava. Dando nome aos bois. A vaca. O passarinho. Tudo. E aí. E Satanás veio falar com ele. Você viu isso aí? Não. Só depois que a Eva. Eu não estou fazendo nenhuma. Não precisa ficar rindo não. Viu. Os bonitos. Tá. Que a culpa é de vocês. Que não conversaram com a mulher. Viu. Mas. Só depois que a Eva. Que Deus. Né. Tirou a Eva da costela do homem. Tudo. Que ela veio para ser auxiliadora. Tudo aquela coisa. É que a serpente. A mais astuta. Foi. Vai lá. E a primeira coisa que a serpente fez. Foi colocar uma dúvida no coração dela. Mas o que eu quero dizer com isso. A primeira coisa que o Satanás faz com a medida nossa. É mexer no nosso relacionamento. De casal. Ela foi lá. Falou com a Eva. A Eva foi lá. Falou com a Adão. Aí os dois pecaram. Aí os dois se ferraram. Junto. Desde lá. Do começo da criação. Desde lá. Do comecinho de tudo. O que? O inimigo das nossas almas. Quer destruir a nossa família. E tem um monte de família. Marido. Esposa. Filho. Um monte de gente. Com o coração endurecido. O seio da família. Com o coração endurecido. Por causa do capeta. Porque deixa as mentiras do capeta. Entrada na família. E aí o filho não quer vir para uma igreja. Porque meu pai. Lá na igreja é um jeito. Aqui em casa ele é outro. Lá na igreja ele é o santo. Aqui em casa é o rão. Não. Minha mãe. Fala em línguas estranhas. Lá na igreja. É uma glória a Deus. Olha. Chega aqui em casa. É uma xingação. Efésios. Capítulo 6. Ele diz que a nossa luta. Não é contra a carne. Ou sangue. Mas é contra principados. Potestades e dominadores desse século. Você fica lutando. Contra a sua família. Contra o seu marido. Contra o seu filho. Contra a tua esposa. Seu coração vai endurecendo. E nada está acontecendo. As portas não estão se abrindo. O dinheiro não está dando. A felicidade no lar. A gente parece um negócio louco. Eu chego em casa. E parece que a minha mulher é uma estranha. Coração endurecido, gente. Coração endurecido. Nós precisamos ser libertos disso. Deixe as portas do seu coração sempre abertas para Jesus. E você não vai precisar ficar preocupado em saber se ele está batendo ou não. Deixe ele entrar. Ele é a única esperança de dias melhores em nossas vidas. Seja ela no nosso casamento. Seja ela com os nossos filhos. Seja ele no nosso meio. Nosso ambiente de igreja. Seja onde for. Talvez tem gente que está dizendo assim. Essa palavra não é para mim. Mas deixa eu dizer para você agora que é para você. Porque quando a gente é altivo e acha que a gente não precisa ser corrigido em nada. A gente não precisa de nada. É aí que a gente precisa. Eu sempre falo para a minha esposa, Jélica. Eu preciso melhorar com você. Eu não sou um mau marido. Eu não sou um mau pai. Eu já fui, mas não sou mais. Eu não sou que nem o Elber, né? A misericórdia. Tem que... Eu consigo fritar um ovo melhor. Não é? Na verdade eu sou cozinheiro da minha casa. Mas... Baixa a bola, né negão? Mas eu falo assim para ela. Eu preciso melhorar com você. Eu preciso ser mais compreensivo. Eu preciso ser mais amigo. Eu preciso ser mais companheiro. Eu preciso ser mais chegado. Às vezes eu dou um abraço no meu filho e beijo nele. Ele faz assim. Minha filha já é mais receptiva. Gruda ela, abraça, beijo. No dia desse ela marcou eu de batom. Um negócio... É necessário. Muitas coisas têm endurecido o nosso coração. Por isso as coisas não têm acontecido na minha vida e na sua. Deus mandou eu aqui essa noite para compartilhar com você. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou pregando para você não, viu? Estou pregando para mim. Porque se eu não mudar... Eu estou no mesmo caminho dos gentios, dos aí de fora. Se não começar por mim... Eu tenho uma frase muito legal na minha casa. É bem assim, olha. Eu anotei ela aqui na minha Bíblia para eu nunca esquecer dela. Alguém tem que ceder. Se ninguém ceder, cedo eu. Alguém tem que ceder. Se ninguém ceder, ceda você. Ceda com entendimento. Fala, espera aí. Meu filho, vem cá. Vamos sentar aqui. Vamos bater um papo. Mas conversa não é briga, gente. Conversa é conversa. É papo. Um fala, o outro ouve. Começou a arrefecer, esquentar um pouquinho. Calma. Segura. Pede para Deus dar discernimento. Abaixa a bolinha. E conversa. Fui conversar com o amigo. Falei, rapaz, 20 anos de casamento, que negócio é esse? Os filhos, as crianças, como é que faz? Ih, Romário. Foi embolando. Encheu o quartinho. Encheu. Encheu o quartinho. Ficou lotado. Aí eu fui procurar o amor. Não achei. Não achou. Acabou. Sabe o que a Bíblia diz? O amor nunca acaba. Eu queria encerrar essa palavra. Dizendo para você. Eu não vim aqui te exortar. Eu vim compartilhar algo da minha vida. Da palavra de Deus com você. E vim fazer uma proposta para você. De Deus. Eu estou incluso nessa proposta. De nós melhorarmos. De nós... Agora que Jesus fazer assim, ó. A gente abrir a porta. Na verdade, a gente deixar a porta aberta para ele entrar. A gente abrir a porta aberta para ele entrar.